Olá amigo do Conquista e Resultados, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem para ligar o microfone XLR no seu smartphone, acompanha aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados, nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre áudio, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de fotografia, produção de áudio e produção de vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve aqui no canal porque tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados. Muito bem, muita gente aí quer incrementar o áudio aí das suas lives e das suas produções em geral, dos seus vídeos e quer saber como é que liga um microfone desse tipo aqui, um microfone XLR, num celular que ainda tem essa entrada P2 para fone ou microfone. O problema é que esse tipo de ligação entre um microfone XLR e um celular não é uma tarefa tão simples assim. E para fazer isso você vai ter que ligar o microfone num cabo XLR, vai ter que ligar esse cabo XLR numa interface de áudio, depois você liga a interface de áudio num cabo USB, em seguida você vai ligar esse cabo USB num adaptador do tipo OTG e por fim você vai ligar o adaptador OTG no seu celular. Muito bem, depois de todo esse esquema eu tenho que dizer pra você que esse setup nem sempre funciona direito. Aí você me pergunta, existe uma forma fácil de fazer isso? Uma forma mais simplificada de fazer? Existe sim e a solução é uma interface apropriada para smartphones ou para celulares, como essa interface aqui, a Smart Rig 2 da Saramonic. Você vai encontrar um modelo similar a esta aqui, que é da marca iRig, é também chamado de iRig 2, que é bem específica para você utilizar em smartphones da Apple. Esse aqui da Saramonic você consegue utilizar tanto no Android quanto no smartphone da Apple. E também dá para você utilizar essa interface com a sua câmera digital, com a sua câmera DSLR. Se você quer saber como é que faz isso, deixa aí nos comentários para a gente ver quem está interessado em ver um vídeo mostrando como ligar essa interface numa DSLR. Mas voltando aqui aos smartphones, você vai utilizar essa interface aqui, a Smart Rig 2 da Saramonic, da marca Saramonic. Eu vou mostrar rapidamente o que tem aqui na interface, os botões e conexões dela. Como é que você faz para ligá-la, porque ela usa uma bateria de 9 volts. E depois eu vou fazer toda a ligação dela com o meu microfone AT2020. E vou ligar tudo aqui no meu celular e vocês vão ver funcionando no celular o AT2020 de uma forma bem mais simplificada e até com uma qualidade melhor do que se você ligasse numa interface de áudio. Vamos lá então mostrar a Saramonic Smart Rig 2 rapidamente e mostrar a ligação feita no celular e o teste no celular. Vamos lá. Perfeito então, vamos conhecer então a nossa interface da Saramonic, a Smart Rig 2. Olhando aqui na parte de baixo da interface, você já vai encontrar a conexão XLR para que você possa colocar o seu cabo XLR, a parte macho que a gente fala, que é essa parte que tem os pinos, aqui na sua interface. Então na entrada você vai ter essa conexão XLR, em seguida aqui você vai ter o botão de ligar e desligar e também para que você possa acionar Phantom Power. Então para ligar você leva para a direita o botão, vai ficar em OFF e vai acender uma luz verde. Você colocando dessa forma você já pode plugar aqui uma guitarra, por exemplo, com o plug P10. Se você levar para o outro lado, você vai ver que vai ficar verde e vermelho, vão estar os LEDs acendendo e você vai ter os 48V de Phantom Power. Logo aqui acima você tem o controle de volume, ou seja, você consegue com essa interface dar ganho no seu microfone ou no seu instrumento. Aqui na parte de trás você vai ter uma saída para fone de ouvido, que normalmente só vai funcionar para reprodução, ou seja, você vai gravar e quando você quiser ouvir, você vai plugar o seu fone de ouvido aqui com um plug de 3,5, um plug P2 para ouvir o que você gravou. Você tem aqui então o cabo de ligação, que é a saída, que vai lá para o seu smartphone. Reparem que ele tem essa conexão aqui do tipo P3, ele é um plug TRRS. Bom, faltou vermos aqui na parte de baixo da nossa interface, que aqui você tem onde você vai ter a alimentação, ou seja, ela é alimentada por uma bateria de 9V. Então está aí o geral aí da nossa interface, vamos ver então como fazemos a ligação dela no nosso smartphone. Lembrando aí que o seu celular tem que ter essa entrada P2 tradicional aqui para fone de ouvido ou para microfone. Então se o seu celular for, por exemplo, o iPhone, que a entrada é Lightning, não tem a entrada P2, ou então se o seu celular é um celular mais novo Android, que só tem a entrada USB-C, você vai precisar de um adaptador, seja ele de Lightning para P2, seja ele de USB-C para P2, para então fazer essa ligação. Então aqui no caso eu vou utilizar o celular mais comum que quase todo mundo tem, que é o que tem a entrada para fone de ouvido, perfeito? Aproveitando que ele já está aqui, vamos colocar aqui o nosso plug da interface. Então temos aqui o celular ligado já na saída aqui da interface. Na entrada da interface nós vamos colocar o cabo XLR macho e no nosso microfone nós colocamos então a parte fêmea do cabo XLR. Vamos então agora montar todo esse setup aqui adequadamente e vamos fazer o teste de áudio utilizando o microfone AT2020. Muito bem, vamos então agora iniciar os nossos testes com a nossa interface da Saramonic, a Smart Rig 2. No momento vocês estão ouvindo o áudio do meu celular, porque a interface inclusive está aqui na minha mão e ainda nem liguei no celular. Eu vou passar então na sequência para ligar a interface aí no celular e ligar aqui então o meu microfone AT2020 na interface, para a gente poder ver exatamente a qualidade de áudio, como é que fica com a interface ligada, microfone e interface ligados aí no meu celular da Samsung, perfeito? Muito bem então, agora o áudio que vocês estão ouvindo já é do meu microfone AT2020, ligado aí diretamente no meu celular por meio da interface Smart Rig da Saramonic. É bom lembrar que essa interface ela tem um pré-amplificador que é bem potente, então se você aumentar o volume em demasia, aumentar muito o volume dessa interface, o seu áudio acaba estourando, ele acaba tendo aí realmente uma distorção por conta do volume. Então uma dica aí, se você estiver utilizando qualquer tipo de microfone, seja ele o AT2020, o BM800 ou outros microfones XLR com essa interface, você fazer o teste do áudio antes e testando ali os volumes, os níveis de volume que tem na interface, para que você não acabe estourando o áudio, tá ok? Muito bem, agora presta atenção, se você quer saber mais aí sobre microfones, sobre áudio e até sobre câmeras, aqui nas telas finais desse vídeo estou deixando aí os links para algumas playlists bem interessantes aí do canal, onde você pode aí maratonar e ver alguns vídeos falando sobre microfones, microfones de lapelas, e na descrição também, playlist sobre câmeras. Aproveita que é tudo gratuito, é bastante material, você pode consumir aí à vontade e aproveitar o conteúdo do Conquiste Resultados, perfeito? Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado! Obrigada!